Ela roubou sim, Doregaras. Ela roubou. Joias muito valiosas. Joias de família, joias da minha mãe. Logo minha mãe, que sempre tratou ela com tanta dignidade, com tanto respeito. Meu amor, não roubou nada. Meu amor, não roubou nada. Pô, meu amor, como eu queria que isso fosse verdade. Eu sei como é difícil acreditar nisso, que a mamãe da gente cometeu um erro tão grande. Até agora não encontramos nada, Dora Melinha. Já olhou na cozinha? Foi aqui que ela passou a maior parte da vida dela. Ah, Melinha, como você é mentirosa, menina. O que foi que eu fiz, hein? Me diz. O que foi que eu te fiz pra você ter tanto ódio de mim assim? Alceu, você olhou na cozinha? Dentro da lata de mantimentos e das panelas não, né, doutor Zuninho? O mandado, é o mandato, detetive, Alceu? É, o mandado, Dora Melinha. Então, ele autoriza vasculhar a casa inteira, não é, delegado? Ao seu óleo, Ana Cozinha. Podem vasculhar tudo. Porque se vocês encontrarem alguma coisa aí, foi porque ela colocou pra me incriminar. Porque eu juro, delegado, eu juro que eu nunca roubei nada. Mas como ela é dissimulada, meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Eu não coloquei isso aí. Eu não coloquei, delegado, eu não coloquei. Ai, Munda. Meu Deus, objetos roubados junto com alimento. Alimento que você prepara pra sua própria família. São essas as joias que a senhora tava procurando, Dora Melinha? São. São, sim. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso, Dora Raimunda? De... delegado, eu não sei. Detetive, o senhor... Eu não peguei nada. Não fui eu que coloquei isso daí. Vocês precisam acreditar em mim, meu Deus do céu. Os olhos da mamãe. Ai, meu Deus. Eu já acho que a mamãe amava tanto. Ai, obrigada, detetive. Obrigada. Desce aqui. Colar de rubi. Colar de rubi. Obrigado. Com o dinheiro da venda do colar de rubi? É que ela deve ter comprado essa casa. Ué, Melinha, eu comprei a minha casa com o dinheiro do suor do meu trabalho. Você tá ouvindo? Dona Raimunda, eu sinto muito. A senhora está presa? Mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Delegado, só precisa acreditar em mim. Se eu me conheço há tantos anos, eu seria incapaz de fazer uma coisa desse. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro pela, pela saúde do meu filho que eu não roubei nada, meu Deus. Oh, meu Deus, minha santinha. Pensando na Bárbara. Ele é casa, pelo amor de Deus. Leva ela logo, meu pai. Leva ela logo. Essa situação tá deprimente. Me importando o coração, ainda mais na presença de uma criança, meu Deus do céu. Dona Raimunda, por favor, vamos. Eu não vou, 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 eu não vou. Eu não posso deixar meu filho sozinho. Ah, o Zé, o Zé tá doente, sabe? Ele tá com febre, ele não foi nem na escola. Meu filho tá doente. Eu posso levar ele comigo se vocês quiserem. Uma criança não tem culpa dos erros da mãe. Olha aqui, Amélia. Nem que você fosse a última pessoa nesse mundo, eu ia deixar meu filho com você, sua cobra, peçonhenta. Dona Raimunda, ele já tem. Não pode ir pra delegacia, pessoal. Então, deixa eu levar ele pro bar da Esmeralda, pra ela tomar conta dele. Não, não pode ir pra mim. Tá bem, vamos. Pega a sua bolsa, seus documentos e vamos embora, vamos embora. Fubeu, meu Deus do céu. A Belão, que a minha mãe parede, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu. Tira a boca do meu filho! Me sofre, me dê. Tira a boca do céu. Não, não.